O Ituano até foi bem ontem em termos de jogo contra o Palmeiras, encarou o Palmeiras de igual para igual no Allianz Parque em São Paulo, mas acabou perdendo por 3 a 2. Já o São Bento fez o último treino hoje antes do jogo contra o Corinthians. Uma vitória no sábado é fundamental para evitar o rebaixamento. Vamos ver. Só mesmo muita reza para revigorar as forças e confiança do São Bento na preparação para o confronto contra o Corinthians neste sábado. Pelo Campeonato Paulista. Mas além do lado espiritual, o elenco vai contar com outro reforço de peso. A chegada do lateral direito Regis, apresentado oficialmente pelo Azulão nesta quinta-feira durante coletiva imprensa. Regis já foi meu jogador lá na Portuguesa de Desportes, me ajudou muito lá. É um dos jogadores aqui que o clube ama, o torcedor ama também por aqueles trabalhos realizados aqui pelo clube. Pode jogar tanto na lateral como na frente, dos dois lados até. Se tiver tudo em condição, tem a questão também legal da inscrição, aquela coisa toda de transferência. Então, se ele estiver em condições, vai estar convocado. O lateral foi revelado no clube e depois despontou no cenário nacional. Passou por equipes como São Paulo e recentemente estava no CSA, onde disputava o campeonato alagoano. Por lá, marcou três gols e foi dispensado após se envolver em uma polêmica fora de campo. Situação que agora ele quer esquecer. Eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, porque tem coisas que realmente já aconteceram. E de fato, algumas pessoas pegaram o gancho em toda essa situação, pelo fato de eu ter saído de São Paulo de uma forma polêmica. E potencializaram aquilo que aconteceu. Mas não fica aqui nenhum tipo de ressentimento, mas fica a motivação para o novo caminhar na minha vida, na minha carreira. E eu vim e venho para poder fazer, repetir as melhores atuações que eu tive no passado. E a situação está mesmo complicada por aqui. O São Bento não vence há 11 jogos. Se a gente somar as três partidas da Série B do ano passado e as oito do Paulistão deste ano. Para tentar reverter essa situação, o treinador tem investido não apenas nos treinos físicos, mas também no emocional dos seus atletas. Manter o ânimo deles lá em cima, saber que cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história diferente. E está aí uma decisão para a gente, contra um time que vem muito bem. E também, independentemente de como venha o Corinthians, a gente tem que estar organizado durante mais tempo. O jogo contra o Corinthians é neste sábado no estádio do SIC, em Sorocaba. O azulão precisa vencer de qualquer jeito para se afastar do rebaixamento. Você assiste agora o Futebol Esporte Show, que atenção a partir de amanhã está em novo horário, antes do Manchete de Noticidade. Começa ao meio de 15, hoje às 7h20 da noite e tem Noticidade com Jaqueline França.